Halen, sonho protelado de Langston Huggs. O que acontece com um sonho protelado? Feito uva ao sol, fica seco e enrugado? Ou escorrido pus, fica que nem ferida, infeccionado? Feito carne podre, ele fede? Ou açucara, de forma crosta, feito um doce melado? Vai ver, é, com um fardo que levantar ninguém pode. Ou será que ele explode?